Música Estamos de volta com o Biografia, o programa feito para você conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves e hoje estamos aqui com o vereador Moisés Esculson Neto do PMDB Vereador, o senhor estava comentando no bloco anterior sobre a sua experiência como coordenador da Comissão Especial da Copa do Mundo na Assembleia Legislativa e o senhor parece que o senhor tem um envolvimento com a questão do futebol tendo em vista que o senhor também foi presidente do Clube Esportivo Bento Gonçalves de 2008 a 2009 o senhor pode comentar um pouco sobre essa outra experiência também? Foi na época que o senhor buscou uma experiência na vida privada? Na verdade o Esportivo eu já era fazia parte da diretoria do presidente Dupont e um ano ou dois depois acabei sendo convidado para ser presidente do Clube Esportivo em um certo período da presidência do Clube eu acabei achando que talvez aquilo não tinha sido bom que eu devia ter repensado ou pensado melhor antes de ter assumido a presidência do Clube em virtude da dificuldade que nós temos aqui em Bento Gonçalves de fazer com que as pessoas acreditem no Clube estejam mais no estádio se façam mais presentes enfim que incentivem mais mas hoje olhando para trás e vendo tudo que a gente passou lá dentro eu vejo como extremamente positivo o meu envolvimento no Esportivo ter conhecido aquela estrutura por dentro ter sido presidente do Clube apesar das dificuldades ter terminado o gauchão daquele ano na 14ª posição e ter mantido o Clube na 1ª divisão então são coisas importantes e que também assim como todas as outras nos dão muito conhecimento e afora o amor que se tem pelo Clube se tinha antes mas tendo passado por lá tendo dedicado uma pequena parte da minha vida ao Clube também faz com que a gente ame ainda mais o Clube Esportivo e incentive as pessoas para que elas apoiem e nesse período em que eu era presidente do Clube Esportivo em 2009 eu ainda era presidente mas fui convidado pelo deputado postal para ser seu assessor e depois acabei saindo da presidência indo morar em Porto Alegre o deputado postal sabedor de que eu era tinha sido presidente do Clube Esportivo enfim a questão da própria formação gestor público a questão do direito a questão do falar inglês enfim tudo isso acabou fazendo com que o deputado que coordenou e presidiu a comissão de acompanhamento das obras da Copa no Estado me convidasse para ser o coordenador daquela comissão então acho que tudo isso fez com que eu fosse para a coordenação da comissão que era uma comissão que visava ajudar o Rio Grande do Sul a ficar digamos assim melhor para receber a Copa do Mundo então se falou ou se trabalhou com todas as cidades do Estado que queriam ser sede da Copa ou sede de alguma seleção se recebeu uma série de cidades lá na Assembleia fizemos um grande seminário onde se eu não me engano foram 30 cidades que participaram apresentando a sua intenção de estar com uma seleção eu vejo e falava no bloco anterior como muito positiva a ida para a África do Sul e ver que a África apesar de nós considerarmos a África como uma cidade de terceiro mundo ou talvez mais atrasada que o Brasil eu vejo que a África conseguiu aproveitar muito mais a Copa conseguiu fazer com que o legado da África o legado da Copa para a África fosse melhor aproveitado o sistema de trens o metrô a questão do transporte público a questão da ligação desse transporte público e aí os trens o metrô com os estádios sabe se chegava na porta do estádio os torcedores desciam na porta do estádio com o metrô a própria questão do aeroporto de Joanesburgo que a estrutura é fenomenal eu desconheço um aeroporto brasileiro que tem a estrutura que tem o aeroporto de Joanesburgo então acho que tudo isso acabou fazendo com que a gente pudesse trazer um pouco para o Rio Grande do Sul e eu me lembro que naquela naquela viagem para a África estiveram além de mim do deputado postal da Assembleia Legislativa do Estado mais três deputados e tinha deputado de vários outros estados do Rio Grande do país todos procurando buscar conhecimento para levar para o seu estado de origem esse conhecimento e fazer com que aquilo fosse aplicado mas eu a grande lição que eu tiro de tudo isso da Copa do Mundo da Comissão da África é de que o Brasil talvez não soube aproveitar como deveria aquele pacote todo que era a Copa do Mundo a Copa do Mundo poderia ter dado muito mais estrutura para o Brasil do que deu e por que o senhor acha que aconteceu isso que na África do Sul foi diferente do que aconteceu no Brasil pois olha aqui se falou muito da corrupção do desvio de dinheiro de obras do atraso de obras do desleixo muitas vezes com essas obras mas isso também e era dito por aqueles que já tinham passado pela Copa da África pelos coordenadores pelos prefeitos pelos governadores daquele país que lá também isso ocorreu lá também houve isso mas o Brasil nesse caso ou melhor o Brasil é um caso a parte então eu acho que houve muita desorganização e mesmo tendo começado um bom tempo antes essa organização para a Copa ou melhor essa tentativa de organização se falhou bastante os recursos aplicados se faziam um determinado orçamento e esse orçamento dobrava triplicava a desorganização as empreiteiras muitas vezes atrasadas com a entrega de obras enfim eu acho que é que é um conjunto uma soma de fatores que acabou prejudicando bastante eu não digo a Copa em si o evento mas os benefícios o legado da Copa por o Brasil e o senhor estando como coordenando essa comissão na época que se tinha muito pessimismo com como seria a Copa como era lidar com toda essa expectativa negativa da opinião pública da imprensa na verdade se tentava não digo deixar de lado mas tentava se esquecer um pouco essa parte negativa e se tentava ajudar a fazer com que as coisas fossem melhores sugerindo trazendo o conhecimento que se teve lá para o Estado fizemos na época com o relatório dessa comissão onde se contava toda essa história da organização da Copa no Brasil mas se trouxe para esse relatório também tudo que foi a Copa da África então na verdade aquele pessimismo apesar de nós tentarmos deixar ele um pouquinho de lado ele acabou até certo modo se tornando real porque todo mundo sabe em termos de estrutura tudo que se sonhava para o Brasil e que o Brasil teria com a Copa muita coisa não veio aí estão uma série de obras sonhadas e algumas que estão agora ainda sendo concluídas ou sendo construídas eu diria o que ficou assim de positivo se é que nós podemos dizer que é um fator positivo foram os estádios que foram construídos e lá estão mas isso a gente sabe que a comunidade no seu dia a dia não aproveita tá certo vereador e aí depois disso de volta Beto Gonçalves atuando como vereador como é que como é que tem sido essa atuação aqui na Câmara essa experiência é a Câmara para mim a Câmara sempre foi um sonho um sonho que em certo momento da minha vida naquela derrota da eleição de 2008 para 2009 a ida para Porto Alegre eu acabei meio que abandonando eu já tinha decidido até por uma questão familiar minha esposa Marcela em função dos filhos também tinha me pedido para não mais concorrer para dar um tempo em virtude de tudo aquilo perder uma eleição às vezes a gente coloca dinheiro nosso numa eleição também para estrutura para material para pagar pessoal de campanha então tudo aquilo fez com que eu deixasse um pouco de lado e não mais pensasse em concorrer mas aquele incentivo e aquele pedido do deputado postal para que eu voltasse a Bento Gonçalves e concorresse e também depois de conversar claro com a família fez com que eu voltasse e fizesse aquele sonho de lá atrás vir a se tornar realidade em 2012 quando eu praticamente tinha desistido de concorrer eu não digo desistir da política desistir de tentar ajudar a nossa sociedade a ser melhor ou melhorar a vida das nossas pessoas mas tinha desistido de concorrer e ser vereador e acabei nesse desistir voltar concorrer e me eleger vereador hoje isso aqui para mim faz parte da minha vida eu não não tenho nenhum outro ganho não tenho empresa não tenho escritório enfim a minha vida é a Câmara de Vereadores eu sou vereador 24 horas por dia eu vivo isso aqui acordo sendo vereador eu vou dormir sendo vereador tentando fazer o melhor a gente nunca acerta sempre né apesar de sempre tentar acertar a nossa cidade cresce muito nós temos 100 mil habitantes é uma cidade com uma estrutura antiga eu diria eu pego como grande exemplo hoje a nossa canalização das águas pluviais e cloacais nós temos tubulação de 30 40 50 anos e que nós vemos aí nos últimos tempos em função das chuvas em função do clima Bento Gonçalves tem sido bastante castigado por quê? porque aquela aquela estrutura que às vezes não aparece e que está embaixo da terra não foi em outras épocas dado uma atenção muito grande não por falta de interesse porque não precisava hoje a cidade cresceu muito e nós precisamos sim rever tudo isso assim como nós precisamos rever outras coisas então é como eu disse a gente tenta acertar tenta melhorar mas nem sempre se consegue nós sabemos também que na área pública às vezes as coisas demoram um pouco mais para acontecer em função de toda a burocracia em função do processo da forma como ele é mas eu sou extremamente feliz eu estou extremamente feliz sendo vereador porque para mim isso é a minha vida hoje é o que eu faço 24 horas por dia e quais são as prioridades da sua legislatura o senhor diria? olha eu eu sempre atuei em diversas frentes a minha prioridade principal é a nossa população é atender o nosso cidadão é tentar conferir a nossa população uma melhor qualidade de vida mas é importante que a gente diga que o vereador ele não executa a obra o vereador pode cobrar do executivo cobrar do prefeito cobrar dos secretários municipais indicar olha precisa ser feita uma melhoria aqui uma melhoria ali mas a função do vereador é legislar o vereador cuida das leis e faz com que as leis sejam cumpridas fiscaliza o poder executivo enfim essa é a função legítima e constitucional do vereador mas na medida do possível a gente procura ir para o outro lado que é ajudar a população entender os reclamos dessa população entender os anseios da população e eu diria traduzir isso para o poder executivo e às vezes botar a mão também para fazer com que as coisas aconteçam então o meu grande objetivo aqui o meu grande foco é o nosso cidadão eu hoje também atuo na função de líder de governo e às vezes isso se confunde não o vereador excursal está lá para defender o prefeito olha não deixa de ser verdade mas não defender o prefeito defender os projetos que o prefeito remete para cá e que precisam de uma defesa e de justificativas para serem aprovados pelos demais colegas pelos outros 16 vereadores então quando a gente defende um projeto executivo na verdade nós estamos defendendo um projeto para a nossa população quando se vota uma suplementação de verba para compra de material de brita ou de máquina tudo isso vai reverter para a nossa população então aquela ideia de que o vereador excursal defende o governo ela é até certo ponto verdadeira mas acima de tudo defender o governo significa defender a nossa população defender um governo que foi eleito pela nossa população então é isso que nós estamos fazendo aqui defendendo os anseios defendendo a vontade do nosso cidadão Bento Gonçalvense vereador muito obrigado pela sua participação no nosso programa nós que agradecemos Murilo pela bela oportunidade de participar deste primeiro programa Biografia para mim é um motivo de bastante orgulho e bastante alegria muito obrigado e a seguir o Biografia conversa com o vereador Moacir Camerini do PT é após o intervalo não perca Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma